Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Povos todos do universo, bate palmas Gritai a Deus, aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porque Deus é o grande rei de toda a terra O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Porém, entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta